Fala aí! Hoje nós vamos ver como criar sumário. Então eu tenho um documento pronto, que já é uma dica de como elaborar um currículo, onde eu tenho dica 1, 2, 3, e algumas dicas tem seus sub-itens aí. Então como adicionar tudo isso para o sumário? Vamos para a nossa primeira página, que é a capa, porque eu quero reservar um espaço aqui para o meu sumário. Então vou dar um Ctrl Enter para gerar uma nova página, onde vai ser o meu sumário. E lembra já dessa dica do Ctrl Enter. Nada de ficar dando Enter, 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 Enter. Ou vai lá no seu layout lá para fazer uma nova quebra de página. Então os dois estão certos, Ctrl Enter ou minha quebra de página. Esse lugar vai ser reservado para o meu sumário. Agora a nossa próxima etapa é separar o sumário, separar quais itens aí vão ser para o nosso sumário. Então nós selecionamos os títulos que nós queremos que apareçam no nosso sumário. Então vai aparecer o título e a página aonde esse título se encontra. Então eu tenho minha dica 1, minha dica 2, minha dica 3, dica 4, são várias dicas que eu tenho. E tenho também sub-itens para essas minhas dicas. Tudo isso vai aparecer no meu sumário. Então vamos colocar o primeiro item. Seleciono ele por completo, vou lá no meu menu de referências, aba referências do Word e tem ali adicionar título. Vou colocar como nível 1, que é o primeiro item que eu aparecer no sumário. Tudo que eu adiciono no meu sumário vai aparecer numa lista aqui na lateral assim que é adicionado. Então eu adicionei o item para o sumário, aparece na minha aba de navegação e pode ver que a cor é já alterado. Então eu vou voltar a cor do meu texto para o preto normal aqui na aba página inicial. Você pode criar configurações, tá? Pré configurações para você adicionar e não mudar essa coloração. Mas por enquanto, vamos deixar como padrão do Word. Então vou adicionar mais um item, a minha dica 2. É a mesma coisa eu clicar aqui nesse título 1 ou eu ir lá para a aba sumário. Então posso clicar nesse título 1 ou na aba revisão, adiciono como nível 1. Ambos são iguais. Pode ver que a cor mudou para azul e eu vou alterando tudo para preto novamente. Vou adicionar esses meus outros níveis 1, 2 e 3 como sub-item. Então 1, 2 e 3 vão ser sub-itens no meu sumário. Pode ver que eu vou adicionar nível 2 para eles, porque ele é um sub-item da dica 2. Então vou adicionar eles como sub-item para aparecer no meu sumário. Volto tudo para preto, deixo tudo no padrãozinho legalzinho aqui e vou continuando configurando o meu documento. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui, para a gente adiantar e ver como vai ficar mais para frente. Vou parar por enquanto aqui na dica 5. Então é a última que vou selecionar, vou colocar como título 1, que é um título principal ali, voltar para preto de novo e já vou adicionar o sumário para vocês aprenderem como atualizar o sumário. Então depois eu vou colocar a dica 6 e seus sub-itens e os bônus que nós temos aqui, pode ver que está tudo sendo listado aqui na minha lateral. Então tudo certinho, dica 1, 2, sub-itens da dica 2, dica 3, 4 e 5, bora colocar o sumário. Eu deixei um espaço reservado aqui, lembrando o começo no CTRL ENTER, vou apagar esse texto do sumário para eu posicionar ele aqui. Vou lá na aba referências, tem ali o sumário, vou adicionar sumário automático 1, tem o 1, o 2 e o sumário manual. O sumário manual é aquele que eu vou digitar o texto manualmente, acho que não compensa tanto, mas dá para ser utilizado também. O sumário automático 1 e 2, a diferença é mais na aparência deles, vou adicionar o 1 mesmo. Belezinha, sumário adicionado, pode ver que está todo o conteúdo aqui e as páginas onde eles se encontram. E pode reparar que quando eu coloco o mouse sobre o texto, ele aparece para eu pressionar o CTRL e clicar com o mouse. Ele funciona como um link, eu clico, ele já vai para a página onde está aquele conteúdo do índice. Então eu posso selecionar aqui ele, seguro o CTRL pressionado, clico e ele vai para a página daquele meu conteúdo que está no sumário. Eu adicionei apenas até o 5, agora vamos adicionar os outros, os 6 e seus sub-itens e os outros itens que eu tenho para aparecer no meu sumário. Então parei no 5, vamos continuar agora a partir do 6, vou acelerar o vídeo de novo. Finalizei aqui um dicha preto, terminei de adicionar os itens para o meu sumário, pode ver que ele ainda está até o item 5, não tem ali os novos itens, só está até o item 5. Mas quando eu clico nele, ele habilita uma abazinha aqui no topo do próprio conteúdo do sumário, onde eu posso atualizar todo o meu índice. Eu posso atualizar só a numeração de página ou todo o índice. Então não quero mudar só os números do canto ali, quero adicionar todo o índice novo para aumentar tudo aquilo que está na minha lateral. Dou um ok e está feito aí, está adicionado todo o meu sumário. É isso, espero que vocês tenham gostado, é bem simples, bem fácil de trabalhar. Lembra de sempre adicionar como título de nível 1, nível 2 os sub itens do 1, nível 3 os sub itens do 2 e está pronto o nosso Mário. Espero que você tenha gostado, até a próxima. Se você tem mais dúvida, manda aqui, pode ser simples a sua dúvida, pode ser que para você ela pareça ser boba, mas nenhuma dúvida é boba. Eu estou aqui para explicar o que você precisar, te ajudar no que for necessário. Até o próximo vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou. Não esquece de dar uma curtida aí para esse canal ir para frente, para as pessoas conhecerem esse canal. Estou aqui para ajudar você no que você precisar. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!